DIABOLO 4 DIABOLO 4 DIABOLO 4 DIABOLO 4 New Environment Gameplay Showcase 8 minutos Siga Isto é Barbarian? E atenção, mesmo graficamente o Lost Ark dá um luxo e o Diablo tem este mood mais dark gosto dos reflexos ali na poça da lama e a neve também está fixe é só ela passear pelos vistos não nos mostras mais nada? mas está com um ambiente fixe, bem dark é Diablo, pronto porque o pessoal tinha-se queixado porque o Diablo 3 era muito obrigado Seixas obrigado pela subscrição ok, é só ela passear no cenário Not Final temos outra classe temos outra classe é Wizard parece que está parece que está os eslavancos não é, não ou é do vídeo eu ouvi dizer que o jogo nem sequer está cedo de ser lançado ainda tem alguns anos pela frente ok ok ok, temos de ambiente está fixe este cenário mais mais familiar os drops do gold não diria 2026 mas 2024 provavelmente é mas faltam aqui os inimigos falta aqui o ambiente agora este algo muito detalhadozinho cheira-me que obviamente que não é? cheira-me que que a Blizzard tenha cenários mais pré-renderizados do que propriamente aquele sistema que eles têm sempre de de baralhar os cenários não sei se vamos ter isso no 4 ou não não as ondas do oceano estão fixe os efeitos de água a Blizzard não deixou de fazer de saber fazer jogos atenção não é porque não estão lá os grandes nomes tecnicamente está de graças mesmo sim 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 pré-alfa isto isto é basicamente a semente não é a base nem sequer nem sequer estão os set pieces na nada os inimigos estão ali espalhados só para que sim suponho que sejam inimigos se calhar até são NPCs todos iguais baralhar cenários era fixe depende daquilo que tu pretendas pelo Lost Ark não funciona a baralhar cenários está tudo está tudo feitinho tudo desenhado à mão era outro estilo de jogo sistema de ilhas olha isso era uma boa ideia é a coisa mais gira que o Lost Ark tem é o sistema de ilhas ok temos aqui os efeitos da água e da chuva e temos o ambiente está cá ok se não copiarem montes de coisas tanto ao Lost Ark como ao como ao por sua vez tiveram inspiração em Diablo são burros se isso acontecer o 4 vai ter mais de 150 dungeons que eles disseram ok mas isso é outra coisa é teres um cenário principal e depois entras em dungeons específicas não é? porque o Diablo 13 e mesmo os outros diabos tu tinhas uma espécie de um cenário principal mas tudo o resto à volta era baralhado cenário principal agora vai ter dungeons é a fixe parece-me bem claro mesmo as dungeons do Lost Ark estão excelentes dá para fazer montes de coisas com esta perspectiva pá coisas que eu não esperava ver sinceramente animações cenas com bosses isto não passa disto agora? de sério? fomos trollados vamos passar à frente mostrar ambientes basicamente pronto isto é um showcase mais tecnológico propriamente mostrar-lhe seja o que for do jogo pá o pessoal que achou-se que o Diablo 3 era colorido eu pessoalmente gosto muito da arte do Diablo 3 gostava mais se calhar há 7 anos atrás que o que gosto agora depois de ver outras coisas mas estamos a ver aqui montes de árvores tudo com sombras em tempo real gostei também dos reflexos nas possas está muito fotorrealístico até o Diablo 3 mais cartoon é o cartoon da Blizzard tinha aquele estilo aquele estilo típico aquele traço da Blizzard que a Blizzard mete nos jogos todos apesar de ter um tom diferente mas ok já percebi o que é que eles querem fazer não me mais nada mas vocês estão estão ansiosos com o Diablo 4 nem por isso então vamos lá